A audiência com o Presidente da República tratamos de alguns temas, temas de interesse do Espírito Santo, todos eles, mas também temas de interesse do Brasil. O primeiro tema que eu tratei, foi a primeira razão da minha reunião com o Presidente da República, foi a consolidação do corredor Centro-Leste. Expliquei para ele os investimentos portuários que nós estamos tendo no Estado do Espírito Santo, seja na Codesa, seja na Imetame, seja no Porto Central, a possibilidade do Petro City. Então, tratei dos portos que estão em andamento no Estado do Espírito Santo, e que são portos que poderão aumentar a capacidade muito grande dos nossos portos, da área portuária, e disse que era preciso, então, a gente consolidar o corredor Centro-Leste, que é a malha ferroviária, especialmente, que a principal ação de consolidação do corredor é a malha ferroviária, que liga o Espírito Santo, Minas Gerais, Minas Gerais, Anapos, em Goiás, Brasília, e podendo chegar até Mato Grosso. Então, esse é o corredor Centro-Leste. E para que a gente tenha, de fato, uma ferrovia eficiente, é preciso um investimento forte na transposição da Serra do Tigre, um investimento de 3 bilhões de reais, 400 quilômetros de linha férrea. E como agora a Ferrovia Centro-Atlântica, a empresa que detém o direito de explorar essa ferrovia, vai entrar numa antecipação da outorga, e que isso exige um investimento por parte da FCA, da Ferrovia Centro-Atlântica, nós pedimos ao presidente que coloque esse investimento no plano de investimento que vai permitir essa antecipação da outorga. Na verdade, quando uma empresa quer antecipar um outorga para ter o direito de explorar essa linha férrea por mais 30 anos, por exemplo, ela tem que dar como contrapartida um investimento. Então, a FCA terá que fazer diversos investimentos. Pedimos que um dos investimentos seja, de fato, a transposição da Serra do Tigre, que é em Belo Horizonte, mas que aumenta muito a capacidade da ferrovia. O outro tema foi o tema da BR-262-381, também é necessidade nossa que a gente possa ter a duplicação dessa rodovia. Também ajuda a consolidar o corredor centro-leste na área rodoviária. Então, é uma rodovia importante para nós que seja, de fato, duplicada, consolidada, seja através de investimento público, que seria bom que tivesse primeiro, ou seja através de concessão dessa rodovia. Então, o outro tema que eu tratei foi esse tema com o presidente da República. Aí, tratei do tema da atualidade, que é o tema do Plano Nacional de Imunização. O mundo todo discute vacina contra a Covid. Estamos perdendo muita gente. Voltou a crescer o número de óbitos no Brasil e no Estado do Espírito Santo. O Brasil não tem muitas alternativas de vacinas. E o nosso pleito foi que o governo federal possa adquirir todas as vacinas aprovadas pela Anvisa. E o presidente da República disse que está editando uma medida provisória, abrindo crédito de 20 bilhões de reais para comprar todas as vacinas. Eu perguntei, inclusive, se incluindo a vacina feita em parceria com Butantan, Coronavac e Butantan. Ele disse que sim, que todas as vacinas. Para nós é importante, porque permite que a gente tenha capacidade de adquirir mais vacinas. Tanto da Fiocruz, que está sendo desenvolvida com a AstraZeneca, como com Butantan, Coronavac, Pfizer e também do consórcio da Organização Mundial da Saúde. Então, são as únicas alternativas que nós temos. Nós já temos poucas alternativas. Então, o governo não pode desperdiçar nenhuma alternativa. O que a gente pediu é que o governo coordene isso. Para que não tenha um Estado vacinando e outro não vacinando. Então, o presidente disse que coordenara. Então, conquistamos um passo adiante com relação a isso. Abertura de crédito, coordenação do governo federal. E sugerir ao presidente também que ele possa ampliar a capacidade da Fiocruz. A Fiocruz, no contrato que tem com a AstraZeneca, disse que vai produzir 500 mil vacinas, doses por dia. E a Fiocruz pode produzir um milhão de doses por dia, desde que tenha os insumos. E a Índia produz a mesma vacina que a Fiocruz está produzindo na parceria com a AstraZeneca. E a Índia tem insumos. Então, sugerir ao presidente que possa ampliar a capacidade da Fiocruz. E ele ficou de encaminhar junto ao ministro Ramos, que acompanhou a reunião, e o ministro Pazuello, vendo a possibilidade dessa ampliação da Fiocruz. Então, foram esses temas que nós tratamos. Temas de interesse do Estado, da Instituição de Minas Gerais, do centro do Brasil. E temas, de fato, de importância nacional, que é o caso do Plano Nacional de Imunização.